Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Eliane do canal Não é Fofoca Notícia. Sejam muito bem-vindo ao canal. E a notícia de hoje é sobre Gustavo Lima tem colar furtado por fã durante show. E vamos a notícias. Gustavo Lima tem colar furtado por fã durante show e fica perplexo, sem noção. Gustavo Lima tem colar furtado, pega a ladra no flagra e fica desacreditado com situação desagradável enquanto se apresentava. Na noite do último domingo, 31, o cantor Gustavo Lima foi roubado na cara dura por uma fã enquanto se apresentava em Picos, no Piauí. Gustavo Lima passou por uma situação inusitada durante um show na cidade de Picos, no Piauí, na noite deste domingo, 31, em um momento do show. O sertanejo desceu do palco e passou cumprimentando os fãs na plateia. Acontece que uma das admiradoras aproveitou o momento de euforia para puxar o colar que o artista usava, e ele viu toda a situação, no momento em que a pessoa pega o acessório. De Gustavo, ele fica chocado e arregala os olhos, mas seus seguranças não percebem. Em seguida, ele pede calma para os fãs e calma, calma, calma. Que isso? Reagiu Gustavo na hora, antes de seguir em frente, achando que se tratava apenas de uma animação fora do controle. Nas redes sociais, os fãs do cantor pediram para que as pessoas tenham mais respeito com o artista. No vídeo, o músico aparece rodeado de seguranças, mas nem mesmo eles perceberam o que aconteceu. O cantor, por outro lado, chegou a regalar os olhos para a ladra, quando viu que seu acessório foi puxado, mas não pediu de volta e seguiu o show. Nas redes sociais, muitos criticaram a atitude da ladra. Estou igual a ele, sem reação, comentou um. A cara dele foi a melhor, tipo, não acredito que fui roubado na frente de todo mundo, observou o outro. Que vergonha, lamentou mais um. E eu que fui tietar o Gustavo Lima, e presenciei uma fã roubando o colar dele, dizia a legenda do vídeo que flagrou o momento em questão. Nos comentários, os fãs ficaram perplexos com a situação. Povo sem noção, disse uma admiradora. Falta de respeito, comentou o outro. Já uma terceira ressaltou. Gente, que absurdo. Nós aqui do canal não é fofoca a notícia. Trabalhamos para deixar todos bem informados a respeito de cada situação na vida das celebridades. E se você gostou da notícia, se inscreve no canal. E assim você nos ajuda a crescer. E trazer mais notícias das celebridades para vocês.